Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse lucasandrelli.com Leve sua comunicação para outro patamar, agora mesmo. Clique e saiba mais. Hoje, eu me ergo diante dos desafios que a vida me impõe. Não como um homem comum, mas como um gladiador. Pronto para enfrentar as batalhas da existência. Olho ao redor e vejo adversidades, obstáculos, inimigos e tormentas. Mas não sinto medo. O medo não é digno da alma de um guerreiro. No lugar do medo, sinto uma chama, um fogo que arde no meu coração. E me impulsiona a enfrentar qualquer desafio. Desde o momento em que nasci, o mundo tentou me derrubar. Me ensinou a dor e o sofrimento. Mas ao invés de me render, escolhi me fortalecer. Cada cicatriz em meu corpo é um testemunho de uma batalha vencida, de um desafio superado. E embora o caminho tenha sido árduo, eu continuo aqui, de pé, pronto para o próximo combate. Eu compreendo que a vida não é justa. Ela não nos dá trégua. Ela nos testa, nos desafia. E às vezes nos faz sentir como se estivéssemos no fundo do poço. Mas é precisamente nesses momentos, quando tudo parece perdido, que o verdadeiro gladiador se revela. É nesse instante que eu escolho não me render. Mas sim lutar com mais força. Mais garra. Com mais determinação. Porque eu não luto apenas por mim. Luto por aqueles que acreditam em mim. Por aqueles que me amam. Por aqueles que depositam sua fé e esperança em minha vitória. E é esse amor, essa fé, essa esperança que me alimenta. Que me dá força para seguir em frente. Mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra mim. Eu sei que nem todas as batalhas serão vencidas. Sei que haverá momentos em que serei derrubado. Em que sentirei o gosto amargo da derrota. Mas o que define um gladiador não é a quantidade de vezes que ele cai. Mas sim a quantidade de vezes que ele se levanta. E eu prometo a mim mesmo, hoje e sempre, que nunca deixarei de me levantar. Porque a vida é feita de desafios e superações. A jornada de um gladiador não é fácil. Mas é digna. É uma jornada de honra, de coragem, de determinação. E eu escolho trilhar esse caminho. Não porque é fácil. Mas porque é o caminho que leva a verdadeira glória. Eu sou um gladiador. E embora as batalhas da vida sejam implacáveis, meu espírito é indomável. Eu escolho enfrentar cada desafio com bravura, com honra, com integridade. E quando o sol se puser e a poeira sentar, eu estarei de pé, com a certeza de que dei o melhor de mim. De que lutei com todo o meu coração. É fundamental compreender que somos energia. Essência pura que transcende a materialidade e as barreiras visíveis do nosso ser. A conexão que compartilhamos com o universo vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Ela se enraiza no mais profundo do que podemos sentir. Somos feitos da mesma substância das estrelas. Carregamos em nosso ser a luz e a força dos cosmos. Essa energia que nos compõe é poderosa e transformadora. Capaz de criar realidades. Mover montanhas. E iluminar os caminhos mais obscuros. Mas para acessar essa força magnífica, precisamos nos reconectar com nossa essência. Entender que somos parte de algo muito maior. E permitir que essa energia flua livremente dentro de nós. A natureza é o canal direto para essa conexão profunda e sagrada. Ela é a manifestação viva da energia universal. Um espelho do que somos e do que podemos ser. Quando nos permitimos mergulhar nos seus mistérios. sentimos a pulsação da vida. A dança harmoniosa do universo em cada folha que balança o vento. Em cada onda que beija a praia. Essa conexão com a natureza é o caminho para fortalecer nossa energia interna. Para cultivar uma mentalidade forte e resiliente. Ela nos ensina sobre o ciclo da vida. Sobre resiliência e sobre a beleza que reside em cada momento. Mesmo nos momentos mais difíceis. A natureza não se apressa. E mesmo assim, tudo se realiza. Ela é a mestra da paciência, da persistência e da transformação. Quando nos alinhamos com essa força majestosa. Encontramos uma fonte inesgotável de energia, inspiração e sabedoria. Aprendemos a fluir com a vida. A aceitar as mudanças e a confiar no processo. Nosso espírito se fortalece. Nossa mente se acalma. E nosso coração se abre para receber todas as bênçãos do universo. Somos energia. E nossa conexão com o universo é um portal para infinitas possibilidades. Quando nos abrimos para sentir. Para realmente sentir. Tocamos a essência da vida. Entramos em sintonia com a dança cósmica. E nos tornamos co-criadores da nossa realidade. Então, permita-se sentir. Permita-se conectar. Permita-se ser. Mergulhe na beleza da natureza. Sinta a energia do universo fluindo através de você. E saiba que você é capaz de tudo. Você é forte. Você é poderoso. Você é energia. Acredite em si mesmo e no poder imensurável que reside dentro de você. O universo está ao seu lado. E juntos somos imparáveis. Em um mundo movido pela velocidade e permeado por desafios. Muitas vezes nos esquecemos da força transformadora que habita dentro de cada um de nós. O amor. Não apenas um amor superficial. Mas aquele que transcende as fronteiras do ego. Que olha nos olhos das pessoas sem julgamento. Que se manifesta de forma incondicional. Em um cenário marcado por divisões. É hora de reacender a chama do amor. E deixá-la iluminar o nosso caminho coletivo. O amor incondicional não é apenas uma expressão de afeto. Mas uma escolha consciente de olhar para além das imperfeições e abraçar a humanidade em sua totalidade. É reconhecer que todos nós somos seres em evolução. Passíveis de erros. Mas, ao mesmo tempo, portadores de uma essência luminosa que merece ser celebrada. Quantas vezes em nossas interações diárias, nos pegamos julgando antes mesmo de compreender. Quantas oportunidades perdemos de estender a mão com compaixão, simplesmente porque nossos olhos estão obscurecidos pela névoa do preconceito. O amor incondicional nos desafia a superar essas barreiras. E a enxergar a humanidade refletida nos olhares ao nosso redor. A sociedade moderna muitas vezes nos leva a acreditar que o sucesso é medido por conquistas individuais, por status e poder. No entanto, esquecemos que a verdadeira riqueza reside na qualidade de nossas conexões humanas. Na capacidade de compartilhar alegrias e suportar as dores uns dos outros. Amar incondicionalmente é um ato revolucionário que desafia a narrativa individualista e constrói pontes entre corações. O olhar nos olhos sem julgamento é um ato simples, mas profundamente impactante. É um convite para a vulnerabilidade, para a troca genuína de experiências e para a propensão mútua. Quando nos permitimos olhar verdadeiramente nos olhos das pessoas, estamos reconhecendo a humanidade compartilhada que nos une. Estamos dizendo, vejo você, aceito você, amo você. O amor incondicional não é cego, é visionário. É a capacidade de enxergar além das aparências. De reconhecer a beleza única que cada pessoa carrega consigo. É entender que apesar das diferenças, todos compartilhamos na mesma busca por significado, pertencimento e amor. Ao praticar o amor incondicional, estamos plantando sementes de esperança e transformação. Estamos construindo uma comunidade onde a empatia é a linguagem universal e o respeito é a moeda corrente. É uma revolução silenciosa que começa no coração de cada indivíduo, mas que pode ecoar através das gerações, criando um legado de amor duradouro. Amar incondicionalmente não significa ignorar as injustiças ou aceitar o comportamento prejudicial. Pelo contrário, é um chamado para agir com compaixão, para ser agentes de mudança em um mundo que frequentemente parece se desprovido de amor. É resistir à tentação de responder ao ódio com mais ódio, optando em vez disso por semear a semente do amor, que tem o poder de transcender as barreiras mais rígidas. Amar incondicionalmente não significa ignorar as barreiras mais rígidas. Em um mundo sedento de compaixão, o amor incondicional é a poção mágica que pode curar feridas antigas e construir pontes sobre abismos aparentemente intransponíveis. É hora de reconectar-se com a essência amorosa que habita em cada um de nós. Sinta o amor que existe em você e permita que ele seja a força motriz que guia suas ações, transformando não apenas a sua vida, mas também o mundo ao seu redor. A revolução do amor incondicional começa agora, em cada gesto, em cada olhar, em cada escolha para amar além das limitações. Eu sou o Nando Pinheiro e a minha missão de vida é motivar você e sempre, como eu digo, eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Ame. Ame incondicionalmente. O nosso amor é para sempre e para sempre será. É isso que eu falo para minha filha. É isso que eu falo para as pessoas que eu amo. É isso que você merece. Um amor para sempre. Todos nós passamos por momentos em que sentimos que nossas energias estão esgotadas. Em que o peso do mundo parece esmagador e o desânimo se torna nosso constante companheiro. Em meio à correria e o caos do dia a dia, nos envolvemos tão profundamente em nossa rotina, que esquecemos de algo fundamental. A nossa conexão com a natureza. Imagine por um momento uma vida sem paredes de cimento, sem o barulho incansante das máquinas e sem a luz artificial que nos ilumina dia e noite. Uma vida onde possamos sentir o solo sobre nossos pés, a brisa do mar em nosso rosto e o calor reconfortante do sol em nossa pele. Essa é a vida que muitos de nós perdemos. E com ela, perdemos também uma fonte inesgotável de energia e inspiração. O sol não é apenas uma estrela distante. É uma força poderosa que nos alimenta com sua luz e calor. Cada raio que toca a nossa pele nos traz vida, nos rejuvenesce e nos lembra de que somos parte de algo muito maior. A natureza não é apenas um cenário bonito. É um ser vivo que respira, se move e sente. Assim como nós. Se você se sente cansado, desanimado e desconectado, talvez esteja na hora de fazer uma pausa e se permitir um reencontro com a natureza. Não se tranque em sua casa, cercado por paredes e telhados. Saia. Sinta o mundo ao seu redor. Mergulhe seus pés na areia. Sinta o sal do mar em seus lábios. Respire o ar fresco da montanha. Ouça o canto dos pássaros ao amanhecer. Permita-se ser envolvido e revitalizado por essa energia pura e poderosa. Não estamos falando apenas de recarregar as baterias. Estamos falando de uma reconexão profunda com a essência da vida. Ao nos afastarmos das distrações e do ruído da vida moderna, podemos ouvir novamente a voz suave e sábia da natureza, que nos fala sobre equilíbrio, paz e propósito. A vida moderna, com seus avanços e conveniências, nos trouxe muitos benefícios. Mas também nos distanciou de uma fonte vital de bem-estar e alegria. Reencontrar essa conexão não é apenas um luxo. É uma necessidade para a nossa saúde física, mental e espiritual. Então, da próxima vez que sentir aquele vazio ou aquela sensação de exaustão, lembre-se de que há um mundo lá fora, esperando para te abraçar. Um mundo onde você pode se sentir vivo, rejuvenescido e inspirado. Um mundo onde cada onda do mar, cada folha que cai, cada raio de sol, pode lembrar de quem você realmente é e do que é verdadeiramente importante. Desafie-se a sair da sua zona de conforto e mergulhar na magia da natureza. Ela tem o poder de curar, renovar e inspirar. E quando você se permitir sentir essa energia, vai descobrir que, na verdade, nunca esteve sozinho. A natureza sempre esteve lá, esperando por você, pronta para te acolher e te fortalecer em cada passo do caminho. É hora de se reconectar com a Mãe Natureza. É hora de se reconectar com a sua verdadeira essência. Eu sou o Nando Pinheiro. Obrigado por ouvir até aqui. Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Gratidão, gratidão, gratidão. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br